Música 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 Tomar no cu! Filha da puta! Tomar no cu! Ó os cara tirando aqui ó Música 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 E tal deixar chubinho tá tranquilo Toda vida passadinho já vi fei de ar de luta Eu vou de ar de perda Tropa do Alfa volume 1 T**a Ficou suave no rio Ficou suave no rio Estou em fio JAT Correia 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 Tirando, rapaz, tá tirando o cara aí, desgraçado. Ó os caras tirando aqui, ó os caras tirando aqui, ó. Ó os caras tirando aqui, caralho, ó. Tomar no cu, filhado da puta, tomar no cu. Ó os caras tirando aqui, ó. Bora, 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 bora. Ih, esse guri bagulho tá louco.